Fala, pessoal! Vamos aí a mais exercício de hidráulica básica, capítulo 2, exercício número 30. Vamos ao enunciado! Água escoa em um tubo de 50 milímetros de diâmetro e rugosidade absoluta Y igual a 0,8 milímetros. A velocidade na linha de centro é de 3,0 metros por segundo. Determine a perda de carga em 3,0 metros de tubo. Bom, temos aí que o objetivo do exercício é determinar a perda de carga em uma tubulação circular. Então, vamos começar aí por fazer a representação da tubulação e os dados fornecidos. Então, temos aí uma tubulação de comprimento L de 3 metros, representando aqui o comprimento da tubulação. Aí vamos representar aqui a linha de centro. Então, temos aqui a distribuição, representando aqui uma entrada, uma saída. Temos aí que é fornecido o diâmetro da tubulação. Esse diâmetro é de 50 milímetros. Colocar aqui a representação do sentido de escoamento com uma vazão constante, ou seja, em regime permanente. Além disso, temos a informação que a velocidade na linha de centro é de 3 metros por segundo. Então, a partir aqui da linha de centro, vou fazer a marcação da velocidade, que é onde ocorre a velocidade máxima do escoamento. Nesse caso, é de 3 metros por segundo. Então, a partir desse ponto aqui, temos aí os dados fornecidos. Para resolver o problema, o objetivo é calcular a perda de carga, ou seja, o ΔH em 3 metros de tubulação. Então, vamos utilizar a equação universal da perda de carga, que é fator de atrito F, que multiplica o comprimento L da tubulação, dividido pelo diâmetro da tubulação, vezes a velocidade média do escoamento ao quadrado, dividido por duas vezes a gravidade. Então, para determinar a perda de carga na tubulação, precisamos determinar o fator de atrito e precisamos determinar qual é a velocidade média. Então, vamos começar aí por considerar duas hipóteses que serão, vamos considerar aí o escoamento turbulento e temos a informação que foi dada uma rugosidade absoluta de 0,8 milímetros. Então, vamos fazer a suposição que é turbulento e rugoso, temos a informação da rugosidade absoluta, que é de 0,8 milímetros. A partir dessas duas hipóteses, a gente pode utilizar a equação 2,34, que nos dá 1 sobre a raiz quadrada do fator de atrito, é igual a 2 vezes o log de 3,71 vezes o diâmetro, dividido pela rugosidade absoluta. Bom, como o objetivo é calcular f, para isolar o f na equação, vamos elevar ao quadrado dos dois lados da equação. Aqui vamos ter 1 ao quadrado, que dá 1, e aqui o quadrado com a raiz simplifica. Então, para isolar o f na equação, o f passa multiplicando para o outro lado e todo esse termo passa dividindo. Então, vamos ter que f é igual a 1 dividido por todo esse termo, que é 2 vezes o log de 3,71d sobre rugosidade absoluta, tudo isso elevado ao quadrado. Para essa equação ser válida, temos que o número de Reynolds da rugosidade, que é velocidade de atrito, vezes a rugosidade absoluta, dividido pela viscosidade cinemática, tem que ser maior que 70. Ou, correspondente a isso, temos que o número de Reynolds vezes a raiz quadrada do fator de atrito, dividido por D sobre a rugosidade absoluta, tem que ser maior que 1,98. Então, depois vamos verificar se são satisfeitas essas condições, uma ou outra, tá? Podemos aí calcular. Então, calculando o fator de atrito por essa equação, a gente vai ter que é 1 dividido por 2 vezes o log de 3,71. Aqui vai ficar a dimensional quando fizermos a divisão. Então, pode colocar na unidade que foi fornecida, que é 50 milímetros, 50 milímetros, dividido pela rugosidade absoluta, que é o 0,8 milímetro. O milímetro corta com milímetro, isso aqui fecha, tudo isso elevado ao quadrado. Então, vamos ter que o fator de atrito F é igual, vamos calcular, então vai ser 3,71 que multiplica o 50, dividido por 0,8, vamos fazer o log da resposta, aí vamos multiplicar por 2, vamos elevar ao quadrado e fazer 1 dividido pela resposta, a gente tem o valor aí do fator de atrito de 0,044, arredondando aqui, o 6 vai arredondar para 7. Então, 0,447 é o valor do fator de atrito. E aí, do exemplo 2,2, temos aí a relação de velocidade média com velocidade máxima para escoamento turbulento. Aí vale para sendo rugoso ou sendo liso. E aí a relação é que velocidade média sobre a velocidade máxima é igual a 1 dividido por 1 mais 4,07, que multiplica a raiz quadrada do fator de atrito F dividido por 8. Então, a partir dessa equação podemos calcular a velocidade média, a velocidade média vai ser igual, velocidade máxima passa multiplicando, a velocidade máxima é de 3 metros por segundo, aí dividido por 1 mais 4,07, que vai multiplicar a raiz quadrada, aí temos aí o fator de atrito F, que é 0,0447 dividido por 8. Então, vamos poder calcular aí quem é a velocidade média. Calculando, vamos ter, começando aqui por baixo, 0,0447 dividido por 8, tira a raiz quadrada, multiplica por 4,07, mais 1, vamos fazer aí 3 dividido pela resposta, temos o valor aí de uma velocidade média de 2,30 metros por segundo. Então, temos aí o valor da velocidade média. Com a velocidade média, a gente pode calcular o número de Reynolds para verificar a hipótese de turbulento. O número de Reynolds é dado aí como sendo a velocidade média vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática do fluido, que nesse caso é a água. Então, a velocidade média de 2,30 metros por segundo, aí o diâmetro é de 50 milímetros, ou seja, 50, o mili corresponde a 10 a menos 3, se ir para a unidade ficar em metro, dividido pela viscosidade cinemática da água, que é 10 elevado a menos 6, em metro quadrado por segundo. Aí a análise dimensional, metro vezes metro, corta com metro quadrado, segundo com segundo, corta e temos o número de Reynolds adimensional. Então, o número de Reynolds é 2,3 vezes 50, vezes o 10 elevado a menos 3, dividido pelo 10 elevado a menos 6. Então, temos aí o número de Reynolds como 115 mil. Portanto, temos aí a confirmação de que é turbulento. E como temos aí já o número de Reynolds calculado, ao invés de utilizar o número de Reynolds de rugosidade, a gente utiliza o correspondente para verificar se essa fórmula pode realmente ter sido utilizada. Então, calculando esse fator, seria o número de Reynolds vezes a raiz quadrada do fator de atrito, dividido por D, sobre rugosidade absoluta. Então, o número de Reynolds é 115 mil, vezes a raiz quadrada do fator de atrito, F, que é 0,0447, dividido pelo diâmetro, aqui como vai ficar a dimensional, podemos fazer o 50 dividido pelo 0,8, tá? Então, temos que esse valor, que vai ser um número adimensional, é o 115 mil, que multiplica a raiz de 0,0447, dividido por 50, dividido por 0,8. Então, temos um valor aí, que é de 389, 389 é maior que o 198, portanto, as hipóteses feitas estão corretas. Então, podemos calcular aí a perda de carga, a perda de carga ΔH vai ser igual, o fator de atrito, F, 0,0447, que multiplica o comprimento L, que é de 3 metros, dividido pelo diâmetro, agora tem que estar em metro, então, fica o 50 vezes o 10 a menos 3 metro, que multiplica a velocidade média ao quadrado, a velocidade média é de 2,30 ao quadrado, fica na unidade de metro quadrado por segundo ao quadrado, dividido por duas vezes a gravidade, colocando aí a gravidade como 9,8, na unidade de metro por segundo ao quadrado. Aí temos a análise dimensional, aqui segundo ao quadrado corta com segundo ao quadrado, aqui esse metro simplifica com quadrado, metro corta com metro, vai sobrar a unidade de metro, que é a unidade de perda de carga. Então, vamos poder calcular a perda de carga, como sendo 0,0447, que multiplica 3, que multiplica 2,30 ao quadrado, dividido por 50 vezes 2, vezes 9,8, vezes o 10 elevado a menos 3. Então, temos aí um valor da perda de carga de 0,72 metros. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução, eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais! E aí E aí E aí